O Rancho da Matilda Aqui está uma música que me divertiu Dançando com o tema O Amigo Ruivo foi passear O Amigo Ruivo foi passear Encontrou a banana Foi um prazer dançar Banana disse vamos festejar Na festa da banana Todos vão brincar Lá na festa da banana A alegria é demais O Amigo Ruivo e Banana Dançam sem parar Vamos lá, todo mundo se alegrar Na festa com o Ruivo Vamos nos divertir Ruivo e Banana estão a pular Encontraram a festa Não vão parar Com os amigos e música no ar A diversão não tem como acabar Lá na festa da banana A alegria é demais O Amigo Ruivo e Banana Dançam sem parar Vamos lá, todo mundo se alegrar Na festa com o Ruivo Vamos nos divertir Que a banana dança Faz um giro pra lá O Amigo Ruivo sorri Não quer parar A festa da banana É o melhor lugar Onde todos os amigos Vem se encontrar Lá na festa da banana A alegria é demais O Amigo Ruivo e Banana Dançam sem parar Vamos lá, todo mundo se alegrar Na festa com o Ruivo Vamos nos divertir Então vem se junte a nós Vamos celebrar Na festa da banana É só alegria no ar O Amigo Ruivo e Banana Vão te esperar Para dançar e brincar Até o sol raiar Então vem se junte a nós Então vem se junte a nós Vamos celebrar Na festa da banana É só alegria no ar O Amigo Ruivo e Banana Vão te esperar Para dançar e brincar Até o sol raiar Para dançar e brincar Até o sol raiar Até o sol raiar